Ela fala o seguinte, ó Pastor, meu ex-esposo Sonhou que tinha um rato Na cama No meio de nós dois Você veja aí no nosso canal Sonhar com alguma coisa no meio do casal Mulher, pente Algum objeto, bolsa De outra pessoa Veja aí no nosso canal, sonhar com alguma coisa no meio do casal Joilson de Assis É só colocar assim, sonhar com alguma coisa no meio do casal Olha aí o que é que dá Ó, o ex dela sonhou que tinha um rato No meio da cama, aí tem que ver se esse rato era preto Se era branco, se era amarelo, se era grande, se era pequeno Né Mas o rato pode ser um ladrão É um ladrão Então pode ser um demônio ou pode ser uma pessoa Ele sonhou meia noite certinho Depois desse dia ele foi embora De casa E até hoje não voltou mais Sabe o que é? Demônio, macumba Esse rato aí É uma pessoa ou um demônio Aí pra saber se é uma pessoa Ou um demônio Tem que saber o estilo do rato Como era o rato Mas como a gente não sabe Porque ele já foi embora, né Aí você já viu Que depois que ele sonhou com o rato Tudo desandou Né Então O que que o sonho estava dizendo, gente? O sonho estava dizendo Que existia um empecilho No meio de vocês dois Este empecilho Pode ser Um demônio Uma macumba Uma outra pessoa Entendeu? Senhor É Senhor Senhor É Então É É É Senhor Ele ficou animado Agora se a coisa for boa Aí se a coisa for boa Mas se a coisa for desde animal Até utensílios Entendeu? É Desde animal até utensílios Deixa eu ver aqui Um negócio aqui É Tchau Ok, deixa eu ver aqui, pronto, oi, oi, tá bom o som? Pronto, alô, alô, então assim, sonhar com qualquer coisa no meio de vocês, todos os dias, 3 horas da tarde, estamos aqui ao vivo, interpretando sonhos para você, tá? Então, sonhou com um rato no meio da cama, sonhou com uma cobra no meio da cama, quer dizer o quê? Quer dizer que tem alguma coisa no meio de vocês dois, se você tivesse alertado, aí o que você faria? Você faria uma bem cumba, fazia uma oração, uma bem cumba é para quebrar uma cumba, né? É interferência, roubo na área conjugal, tá vendo, Cristina? Tem um vídeo nosso aí, né? O Cristina tá falando, é isso aí, então, olha, o sonho tá avisando, pastor, sonhei com uma mulher no meio de nós dois, essa mulher pode ser uma mulher, pode ser um demônio, hereditário é uma cumba, sonhei com um homem no meio de nós dois, todo casal que sonha com alguém no meio deles tem problemas, então tem que se alertar logo, se alertar logo, você tem que atacar essa pessoa, atacar esse rato, né? Um dos casos que mais me fez sofrer foi a pessoa contando, né? Que era noivo, que amava muito a noiva, a noiva amava muito ele, e era um amor que as pessoas invejavam muito, um amor daquele chegado mesmo, daquele que antes dele pensar, ela já sabia o que ele tava pensando, então tem uma comunhão muito grande, e um dia eles estavam deitados no sofá, sim, televisão, e a noiva dele viu o pai dela saindo do meio dele dos dois, foi o pai dela saindo do meio dos dois, porque o pai dele era defunto, né? Já era morto, na verdade não era o pai, na verdade era um espírito maligno, a coisa desandou e o grande amor da vida dele acabou, não se bateram mais, azedou, entendeu? Entendeu? É, então, qualquer coisa no meio do casal mostra uma alteração, você tem que reagir, uma bolsa de mulher, uma cobra, um animal, uma capivara, uma onça, a sogra, o sogro, no caso desse casal aí foi o sogro, mas também às vezes aparece a sogra, pode aparecer outra mulher, outro homem, e isso, o sonho tá avisando, tem alguém no meio de vocês dois, tem alguém no meio de vocês dois, entendeu? Então, se você tivesse reagido, quer ver, a gente não tem a instrução, você não tinha deixado o relacionamento se acabar, eu tenho certeza que ele devia gostar muito de você, e o seu relacionamento foi acabado ou por demônios, ou por macumba, feitiço, ou por intervenção de uma outra pessoa, é isso que o sonho quer dizer. Tem mais alguma pergunta? Já que estamos ao vivo? Entre o casal... Ah, gostei. Entre o casal, só Deus, na cama do casal, só a presença de Deus, pronto. Eu nunca vi casos de Deus aparecendo no meio do casal, assim, eu tô compreendendo o que ela falou, no meio do casal só Deus, né? Mas em termos de visão, nem anjos, nem... O bem não se mete, a vida dos dois é dos dois, agora o mal se intermete mesmo, né? Isso pode ser uma bolsa, pode ser cabelo, o pastor viu um cabelo, né? Entendeu? E pode ser também, tem muitas áreas diferentes uma da outra, pode ser... É... Pronto! Ok! Ok, bá! É... Boa noite, pastor. Tem mais alguma pergunta? Sonhei que minha cunhada... Assim, entre a cama, né? Então, qualquer pessoa no meio da sua cama, entre você e o seu marido, sua esposa, mostra uma intervenção, cabelo, roupa... Pastor, eu vi uma tesoura... Já teve casos de pessoas... Pastor, tava eu e meu marido dormindo e eu vi uma tesoura. E eu me acordei procurando a tesoura, pra não furar nós. Quem é a tesoura? Quem é a tesoura aí? Vamos lá? É... Quem é a tesoura aí? Quem é que vai acertar? Nós estamos ao vivo interpretando os sonhos, né? E você pode participar da interpretação dos sonhos. Deixa eu ouvir mais... Quem é a tesoura? Macumba para separar o casal? Sim, pode ser. Mas, os elementos masculino e feminino. Quem é a tesoura? Às vezes é cobra grande, né? Sim, Nilza Alves David acertou. Uma mulher. Entendeu? Às vezes uma aranha. Uma mulher. Tem uma mulher no meio de vocês dois. Ou seja, aí o cara diz, não, a pai e meu marido tá com outra mulher. Não, às vezes é uma mulher que é rival sua. Ela não gosta de você. Não tem nada a ver se ele... Não dá bola pra ele ou não. O inimigo querendo cortar algo. Pode ser também. Aí tem a cor da tesoura. O jeito da tesoura. Você tá entendendo? Esses... São avisos... Muito, muito sérios, velho. Muito, muito sério. Ei, preste atenção. Teu nome é Ei? Ei, ei. Teu nome é Ei? Ei, ei. Teu nome é Ei? Ei. Então, vamos citar situações de... Qualquer coisa no meio do casal. Pastor, por exemplo, pode ser que há alguma coisa boa no meio do casal. Mas, geralmente, esse sonho é ruim. Uma arma quer dizer que tem uma arma pro casal. A sogra, o sogro, no caso, foi o sogro, né? É. Filhos também pode... Mas, depende. Se o filho for carinhoso e não tiver medo de alguma coisa. Mas, se ele for diferente, não é ele. É. Então, tá explicado aí, tá? Que maravilha. Por que maravilha? Se você sonhou com isso, você tá me escutando agora ao vivo, ou tá me escutando depois, Por favor, se acorde. Não deixe acontecer o que aconteceu com esse rapaz, que separou do grande amor dele, e também com essa mulher, que acabou de dizer que, depois que sonhou, o marido foi embora. Era um aviso. E, quando a gente tem um aviso, o que a gente faz? O mundo, tudo avisa e dá sinal. Tem um vídeo nosso que é assim, tudo avisa e dá sinal. Aprenda. E reaja rápido. Aí não vai acontecer. Não vai acontecer. Veja aí no nosso canal, como evitar que o sonho ruim aconteça. Mande sua carta pra nós. Reaja. Tem alguma coisa no meio de vocês dois. Cuidado.